Nossa, que lindo! Quem deu o caminhão pro meu neném? Foi o rapaz da lápis. Não foi. Foi quem? O vovô. O vovô! Eita, que vovô mais dengoso. O vovô gosta de você? O vovô gosta? Jonathan, olha aqui a mamãe falando, ó, o vovô gosta de você, filho. Ixi, tá empolgado. Liga o caminhão aí pra mamãe ver. Eita, o que mais que ele faz? Liga o outro aí. Ixi, o outro agora, o vermelhinho. Ixi, o vermelhinho. Ixi, esse. Você gosta do seu vovô? Ixi, que bonito. Dá tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, vó. Eu tô brincando com o meu caminhão. Eu tô brincando com o meu caminhão. Eita, o botão. Eu não quero levar barulho. Eita, o botão vem. Ai, eu tô brincando com o meu caminhão. Eita, o botão vem.